Nós tivemos três casos de tentativas de suicídio na cidade de Matão. São raros os dias que não há tentativa de suicídio na cidade. A gente não veicula, a gente não dá detalhes de como aconteceu a tentativa, etc. Um deles chamou muita atenção porque foi na noite de sábado, envolveu polícia, envolveu SAMU, envolveu bombeiros e tudo mais. Ali perto da, ali na Avenida Troleze. Nós estivemos no local, acompanhamos tudo, mas nós não vamos divulgar nem imagens nem nada. O que acontece é o seguinte, foram três casos, um deles, uma adolescente de 12 anos, que também tentou suicídio. Então o que acontece? Nós estamos nos preparando, a linha editorial do Portal Orão é não mostrar o modo desoperante, a forma como as pessoas tentaram o suicídio, até para não ser algum gatilho para alguém, enfim, fazendo a nossa parte. E isso nos faz pensar novamente na necessidade de muito em breve tratarmos do assunto depressão e ideação suicida novamente no programa psi.com. É uma forma do Portal Orão ajudar as pessoas que passam por essa terrível doença, que não acomete só adultos, acomete também jovens, acomete também adolescentes. Nós tivemos aí uma tentativa de um adolescente de 12 anos. Então isso é muito sintomático, a gente não pode simplesmente olhar para isso, achar que as pessoas estão querendo chamar atenção simplesmente. A gente tem que olhar mais fundo, ver que essa doença terrível chamada depressão não escolhe etnia, não escolhe gênero, não escolhe idade, não escolhe classe social. Todos estamos passíveis de passar por essa situação gravíssima, que é a depressão. Então tivemos três casos no último final de semana de tentativa, um mais chamativo, que tinha muita gente lá na Avenida Trollese, e o outro que também chamou atenção, uma criança, um adolescente, uma adolescente de 12 anos. Então é só o que nós vamos falar e vamos tentar trabalhar de alguma forma, oferecendo um pouco de conhecimento, um pouco de instrução acerca do assunto, trabalhando futuramente em uma edição do psi.com, mais esse trabalho de prestação de serviço do Portal Orão. Tá bom?